Olha, uma notícia não muito boa. Os preços dos alimentos continuam subindo. Os consumidores estão tendo que fazer substituições e diminuir as quantidades para garantir o cardápio. Os ingredientes do almoço estão mais caros este ano. Já não bastasse o aumento do feijão e do arroz, agora o preço dos temperos também aumentou. O alho foi um deles. A caixa custava R$ 100, R$ 120, agora a caixa está custando R$ 210, uma caixa de alho. R$ 210, então a gente tem que repassar o preço, tem que repassar mais caro, né? Porque senão não tira o dinheiro da mercadoria. Pois é, o feijão não está sozinho na conta da inflação. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. A farinha de mandioca subiu 36,4%. O alho e a cebola também aumentaram mais de 30%. Os consumidores buscam comprar menos. Compra pouco, diminui, mas não deixa de comprar. Outros substituem um alimento por outro mais em conta. Não tem como deixar de não utilizar as coisas, né? Mas vai dando para levar. Mas a situação financeira é difícil. E o consumidor reclama que não tem produto barato. Tudo, filha, tudo. Do tempero até a água que você põe na comida. Tá bom?